Sozinho Mix no beat Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Vem gatinha bonitinha, rebola de perna aberta Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha bonitinha, rebolar de perna aberta Rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Ela vem de Alphaville, vem do Morumbi Já soquei sua pepequinha, agora rebola pra mim Eu já soquei, soquei, soquei as puta aqui 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 E a MC Red, vale pra elas Isso é um lendário Só aquece, pode um mix no beat Eu gosto tanto das checa Que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Ali são CDs Podem ser tensa Eu gosto tanto das checa Que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Bato a xereca me visitar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Bato a xereca me visitar Eu gosto tanto das check aqui na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Pra tua xereca me visitar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Pra tua xereca me visitar Eu gosto tanto das check aqui na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar O lendário Ela não quer trabalhando Ela só quer o lendário Que banha ela e passa o cartão clonado Que banha ela e passa o cartão clonado Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xerecão Vai, passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xerecão Vai, passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xerecão Ela não quer trabalhado, ela só quer o lendário Que banha ela e passa o cartão clonado Passa, passa e esfrega nela 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 Alisson CDS, destruindo a concorrência Passa o cartão, passa o cartão no teu xerecão Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xerecão Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xerecão Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xerecão Pode mix no beat Você marcou nove horas, nove e tu tem que tá aqui Nove e dez tá me mamando, nove e meio te fudi E era dez pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo 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 Você marcou nove horas, nove e tu tem que tá aqui Nove e dez tá me mamando, nove e meio te fudi E era dez pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, descendo, é 24 horas fodendo Descendo, descendo, é 24 horas fodendo Descendo, descendo, é 24 horas metendo Descendo, descendo, é 24 horas metendo Descendo, descendo, é 24 horas metendo Isso é o Lê da Rádio Aqui é esse, Tardinho Boa fé, raiz, promoções Você marcou nove horas, nove e tu tem que tá aqui Nove e dez tá me mamando, nove e meio eu te fudi E era dez pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas, fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas, fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas, fodendo E o contato é Sete, sete, oito, oito, cinquenta e um, zero, nove, noventa e um Isso é o Oledário Só que assim Ita, ita, entendimento